Música É mesmo, a gente tem que sair pro show sábado, ó Que show? A gente vai tocar no show de encerramento do Móveis com Vida A gente vai abrir pro Móveis? Vai, véi, vai tocar pra primeira, não lembra não? Caca E o botão abre as três Você acha que tá barato o show, véi? Tá barato, tá? Tá vinte reais? Tá vinte reais Nossa, então tá muito barato Eu acho que todo mundo devia ir nesse show, hein Eu sou o Gustavo E eu sou o Tomás Nós somos a banda Scalene Não perca esse show